Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero como sempre que sim. Meu nome é Renato Tialian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Hoje com a participação mais que especial do João Pedro. A Silvana hoje está servindo de assessora, está ajudando, está atrás da câmera, dando aquela força, aquele suporte. Para quem não conhece ainda o programa, aqui a gente pega um assunto, discorre um pouquinho sobre ele, em cima do meu ensinamento, em cima do que eu acredito e daquilo que eu estudei, tá bom? O que a gente vai falar hoje e rapidamente, não vamos entrar muito no assunto, sobre entidades que brigam pela cabeça de um médium. Você já ouviu falar isso? Meio estranho, né? Pois bem, chegou para a gente uma questão de uma irmã que disse que tinha, no terreiro onde ela frequentava, foi falado para ela que tinham dois caboclos e quatro eixus brigando para trabalhar com ela. O que era tudo isso? Se as entidades são tão evoluídas, como é que elas estavam brigando pela cabeça de um médium? Pois bem, minha irmã que pediu para não ser identificada. Obrigado pela sua pergunta. E vamos lá, baseado no que eu acredito, no que eu entendo, na forma como eu entendo que funciona. Pois bem, quando a gente vai reencarnar, junto conosco já é designado uma gama, ok? De todas as entidades que vão nos acompanhar. Desta forma, a gente já vem para cá com um caboclo, com um preto velho, com um eixu, com um erê e assim por diante. Então veja, você vai ter na tua vida um caboclo ou uma cabocla que sempre te acompanha. Pode eventualmente vir outro caboclo ou outra cabocla de uma outra linha, de uma outra falange? É claro que pode, caso não seja aquela linha que esteja trabalhando no dia. Seu caboclo é de Oxóssi, naquele dia chamou Xangô. Se você se concentrar, vai vir em você um caboclo, uma cabocla de Xangô, tão simples quanto isso. Fora isso, nós também temos, designado pelo astral, em cima daquilo que eu aprendi, que eu entendo, em cada encarnação, nos é designado um orixá de frente e um orixá de juntó, que são os orixás amparadores da nossa vida terrena, que nos fornecem aquilo que em nós é defasado para que a gente possa ter sucesso na missão que a gente se propôs quando dá a reencarnação. Fora isso, existe também o orixá ancestre. O ancestre é aquele primeiro orixá, aquela primeira potência divina que te acolheu quando você era só uma centelha divina. Quando você saiu de Deus, teve esse primeiro orixá que te acolheu. Então, esse ancestre não muda em nenhuma das suas encarnações. O orixá de frente e de juntó pode mudar. Tem casas que não se importam com o orixá de frente e juntó, e sim com as linhas de trabalho daquela entidade. Respeitamos todas as formas de trabalhar dentro da Umbanda. Até porque tem casas também que dizem que somos filhos de todos os orixás. E não está errado dizer isso também. Agora, dentro do nosso entendimento, dentro da nossa escola, falar que tem entidade brigando pela cabeça de um médium, eu não vejo sentido nessa afirmação. Não é aquilo que eu acredito. Eu não acho que entidades evoluídas, que estão lá no astral, que estão lá na Umbanda, pensando como são, evoluídas como são, numa outra dimensão como estão, vão brigar pela cabeça de um médium. Eles nem sabem mais o que é isso. Eles não carregam esse tipo de sentimento com eles. Certo, minha irmã? Espero ter esclarecido. Está comigo até agora, meu muito obrigado. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Deixe um comentário que o teu pensamento é igual, é diferente? Fala para mim, deixa eu saber como é que é o pensamento de vocês também sobre esse assunto. Está aqui até agora, dois recadinhos. O primeiro, se prepara que tem muita coisa boa vindo aí. Não vou contar ainda, mas está chegando. Segundo recado, agora, lá na descrição do vídeo, eu estou colocando o terreiro que eu frequento, todas as informações, e também a nossa página no Facebook, para que você possa curtir lá, a gente acompanhar também no Facebook. E também estou colocando o e-mail aqui do Falando de Umbanda. Tem alguma dúvida? Alguma informação? Quer um desabafo? Quer conversar? O que quer que seja? Fica à vontade. Entra lá no nosso descritivo, vê lá meu e-mail, manda o e-mail que a gente conversa. Tá bom, meus irmãos? Então, acho que é isso. João Pedro, algum recado final aí para liquidar? A girafa está boa, está tranquilona, legal. É isso, gente. Meu axé, meu saravá, Meu muito, 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 muito obrigado. Salto. Tá bom.